Música Sim, mas tem outra conversinha também lá que eu sou, me gerei uma época que eu tomei conhecimento Sim, senhor Que Jonsar, as vezes, encontrava com Lampião aí no Caritá Eu nunca fui chegar aí no Caritá não Diz que uma noite, isso quem conta é o filho dele, né? Sim, sim O doutor João, disse que uma noite, acertaram, eu não sei, Lampião veio conversar com ele E passaram a noite no Caritá Isso quem conta é essa história, é um cidadão chamado Seu Domingos E disse que escutou isso do filho do coronel Jonsar Sim Doutor Sá, doutor João Carvalho Sá Diz que um certo dia, Lampião veio pra cá E foi onde ele encontrou com o Jonsar e passaram a noite aí na fazenda do Caritá, os dois conversando Sim, senhor Quando o Jonsar pediu a Lampião que não entrasse em Gerenoado Eu sei que aí tem um negócio aí do pano de coberta Porque João de Nilo pegou e comprou a fazenda Foi porque ele comprou Ele com medo dos cangaceiros, João de Nilo vendeu a Jonsar E Jonsar comprou E nesse meio, acho que botou um estacamento ali pra constar, né? Eu conheci um cidadão... Tem um cidadão que eu conheci uma época Quando eu trabalhava por essa região aqui E um filho dele me falou Que o pai dele tinha um terreninho ali Ali no Mata Burro Que vai pra Farofa O Galo Ali tinha uma fazendinha ali E o Jonsar queria comprar porque queria comprar aquele terreno E o rapaz não queria vender Aí ele mandou o cangaceiro tocar fogo Na casa do rapaz e botar o homem pra correr E só assim foi que ele conseguiu comprar esse terreno Isso aí na época eu esqueci o nome, não lembro mais Mas quem me encontrou isso foi o filho Só isso aqui era do meu pai Aconteceu assim, assim, assado Certo, seu Inácio E Eliseu Lobato? Eliseu O senhor viveu com ele na época? Viveu Camarada bom Disposto Era? E como era ele na volante? Ele era camaradeiro de todo mundo Era? E na hora de agir era um mundo Era brigador? Era Camarada bom Certo E Zé Rufino, o senhor viveu algum tempo? Zé Rufino Eu nunca trabalhei mais ele Mas Zé Rufino Ele andou batendo nos cangaceiros Mais que todo mundo Mais que o que mais ele Porque Jumarinha protegia ele Dali de pôr redonde Cipó de leite Bebedou naquelas catingas ali Tudo eu conhecia Enquanto o cangaceiro estava lá Chegava ali acoitando O paizinho chegava e disse Fica aqui O paizinho de páscoa Chegava Tendente Jumarinha Tem um cangaceiro lá Dois cangaceiros Três, quatro cangaceiros Zé Rufino E a mulher Que era Odília Odília Certo E o senhor conheceu o Bentivir? Conheci Ele é batista meu E ele Que conheci Era outro cavabão também Era Era valente? Era Bentivir era valente E Leonildo? Leonildo também Era um bravão O homem viu Um feixe Tinha um talarnadinho Que ele era do Chorrochor Tava metido a peixe Chegou esse contrator Como tudo Mitra Valente Seu pai Tava jogando bilhada Na rua Aí naquele meio E não sei como foi E se tiver lá Um tem um monte de jogo Um arnadinho Com o seu pai Com o Juveninho Aí o O arnadinho Sarto No taco Arribou assim Para dar No Juveninho O Juveninho Baixou Na nuvem Daí ele Pá Tava Tava Quebrou Quebrou Mas ia bater nele A menina Ele Leonildo Era O Juveninho Bateu numa faca E fechou E fechou na abertura De Leonido Mas o Leonido Bateu numa faca Bastante Na abertura Mas foi um tufo Do inferno E Leonido Não matou ele Porque Porque não deixaram Era uma roupa De homem danado Ele puniu Seu pai Leonido Era um Eu nunca Bateu Danado De Leonido Também Leonido Cada vez que ele Saiu mais Outro recruto Pegaram aí Não sei porque Eles intervinham Outro recruto Teve uma bagunçada Aí Com os pessoal Ali Do rei Seu povo Membrado Do E cortou A briga Do 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 Eles mataram o Antônio Recruzão, matou um, chegou, se revoltou, pegou ali unido, dois irmãos dele e aqui um primo, e danaram, quando nós estávamos em Palipiranga, os cangacetes já tinham se acabado. Aí peguemos um carro de lá de Palipiranga, cheguemos aí no sítio do Quim Sartema, peguemos a pista deles aí, danada aqui nesse mundo aí, chegaram lá no Rio de São Francisco, desceram de cá, baixo, 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 lá roubaram o fazendeiro lá que era de Alagoa, e nós não perdeu a borracha. Eu disse aí em cima, aí quando cheguemos aí na ponta da serra, Betis Vila, que era o comandante, aí cheguemos já de tardezinha, aí não rastei, não perdeu não, eles não mataram ninguém, se eu fizer, roubar dois fazendeiros aí, do Manabiru do Rio. Aí quando cheguemos de tardezinha, tinha um bordão dele, chamando, que ela estava mandando um boi, aí disse que Betis Vila, naquele bode nós fabricado, eu me tiro com o zigueiro, eu não perdi a tira, o bode caiu, no final de tardezinha, eu não colo do bode, chegou o bode, chegou o bode, eita rapaz, vocês mataram esse bode é do juiz, do gênero, eu sei que não dou, e já está bom, já tem comércio, o que houver, a gente está comércio, mas nada, não pagamos nada, o juiz não custa nada, não foi, 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 chegou a notícia, li unido, mas eu tenho recruto, já entregaram o armamento aí na tapeira, e caiu fora, que é furo, que é, se tiver que brigar, aí vai se, foi dividir o dinheiro, mais ou menos, aí li unido, ficou lá pro lado de Alagoa, e li unido, e eu tenho recruto, mas os irmãos e os dois primos, danaram o sofá. E aí